Amém. 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 Hoje falaremos de uma virtude muito importante, a virtude da presença, a presença de Deus e ela nasce do silêncio interno e da modéstia espiritual perfeita em seus dois graus. A presença de Deus somente habita em almas puras ou purificadas. Essa presença divina é tão limpa e delicada que não admite perto de si a menor mancha da alma. Há diversos graus da presença de Deus que o Espírito Santo concede como e a quem lhe agrada. A presença de Deus às vezes é tão intensa que se parece uma elevadíssima oração que quase chega a ser união com Deus. Outras vezes diria que é menos veemente e a alma apenas experimenta um indizível bem-estar. Essa presença divina, em qualquer grau que se considere, é uma graça e um favor impagável. É um estímulo extraordinário para que a alma levante voo rumo à perfeição. É um constante impulso divino que impulsiona a alma para o bem e afasta do mal, pois Deus é inimigo de todo mal e de toda desordem. Deus é quem dá a vida e é todo bem e toda perfeição. A presença de Deus, portanto, é o antídoto eficaz contra todos os vícios e o fundamento de todas as virtudes. É a sombra santa que abriga toda a alma, afugenta os demônios e forma em redor da alma um círculo invulnerável de proteção contra Satanás. No entanto, essa presença divina pressupõe muitas e diferentes virtudes práticas. É uma graça que só se dá sob determinadas condições. A alma pura é a mais disposta a recebê-la, ainda que em grau menores, a alma manchada ou pecadora não a conhece. Nas almas manchadas ou pecadoras, o demônio imita a presença de Deus. Mas como ocorre com tudo que é falso, ruim e instável, em pouco tempo essa imitação diabólica é desvendada pela soberba hipocrisia que encerra em si. A presença divina, que procede diretamente de Deus, tem algumas condições infalíveis, infalsificáveis. Um fundo de profundíssima humildade, uma modéstia suma e verdadeira, uma singeleza interior e exterior, sem afetação, um grande recolhimento interno que transparece exteriormente por toda sua calma e serenidade. A paz é inseparável dessa divina presença, porque Deus é paz. O silêncio e o sacrifício atraem na alma a presença de Deus. À medida que essas virtudes se elevam, fica sempre mais perceptível para o Espírito a presença de Deus. O pudor de uma alma pura é sempre acompanhado pela presença divina, que é como o centro, a vida e o revestimento do pudor da alma pura, pois no pudor tudo é divino e nele não penetra a natureza. Dileto ouvinte, quanta beleza nós podemos perceber nessa meditação, que a gente vai concluí-la amanhã, essa importante virtude da presença de Deus. Para que ocorra essa virtude, na minha alma, na sua alma e em nós, é preciso essas condições importantes da pureza. Um receptáculo só pode receber aquilo que lhe é proporcionado. Isso é um princípio da filosofia. O ser só pode receber aquilo que lhe é proporcionado. E o nosso coração, ele precisa estar revestido dessas condições importantes para mantermos em nós essa presença. A presença do Eterno. A presença de Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Quando nós temos esta virtude aninhada dentro de nós, a gente é capaz de suportar todas as provações. Nenhuma provação poderá destruir uma alma que está cheia da presença de Deus. E nós precisamos, nesses tempos difíceis que o mundo vem experimentando ao longo desses decênios, o cristão precisa realmente estar tocado pela presença de Deus, porque é da presença de Deus que com o auxílio do Espírito Santo nós vamos viver o discernimento da nossa vida. Como sempre lembramos aqui, o discernimento é fundamental para a vivência profunda, digna, do Espírito Santo em nós. E esse tema que hoje nós meditamos, ele é fundamental para que a gente possa conviver dentro das realidades mais duras, mais exigentes, esta confiança em Deus. Por isso que nós precisamos dos sacramentos, da confissão, precisamos da adoração. Necessitamos profundamente da escuta da palavra, da vivência da palavra de Deus, da vivência da verdade de Deus em nós, a fim de que a nossa vida possa ser carregada de sentido. Sem esta presença de Deus, que é um remédio eterno para as nossas almas, é impossível vivermos segundo a vontade de Deus. pois um coração que busca agradar a si mesmo e não a Deus, vai se esvaziando desta presença, a ponto de chegar a uma solidão sem Deus. Nesta terça-feira, 1º de novembro, a liturgia da nossa Santa Igreja nos apresenta para a primeira leitura a Carta de São Paulo Apóstolo aos Filipenses, 2, 5 a 11. O último versículo traz para nós um ensinamento maravilhoso, assim, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quem é o Senhor de nossas vidas? Se não, Jesus. O crente vive sob o manto do Senhorio de Cristo, não é do Senhorio do mundo, das ideologias, das misérias deste mundo. O Senhor de nossas vidas é Jesus. E quando eu assumo o Senhorio de Jesus na minha vida, as coisas ruins vão ficando para trás. aqui entra a importância da oração para manter a presença de Deus em nós, para espantar a presença do demônio, porque muitas pessoas confundem a presença de Deus com a presença do demônio. Como é normal você escutar as pessoas que, às vezes, estão na igreja, mas elas são a favor de tanta coisa errada neste mundo. Pois há uma tendência nos nossos dias de você crer em Deus, mas sem deixar que Deus modele sua vida. Essa é uma realidade dolorosa. É o que nós estamos vendo no nosso mundo e em nossos tempos. gente que quer agradar a si e não a Deus. Ah, eu creio, mas a vida não atesta nada do que a pessoa crê. Daí o coração orante, a pessoa que busca a Deus, ela tem uma capacidade de compreender melhor as realidades. Nós vivemos, nos últimos tempos, uma intensa atividade espiritual no Brasil. Consagração à Nossa Senhora, muitas orações, muitas intercessões. E algumas pessoas perguntam, mas será que Deus não ouviu? Deus escuta a oração do justo. Às vezes, nós não entendemos por que não foi feito aquilo que a gente queria. A vontade de Deus é misteriosa. Nós não a compreendemos. Mas uma coisa eu te asseguro, prezado ouvinte. Todas as orações que a gente faz com fé, às vezes numa intenção, Deus as acolhe para uma outra realidade. Portanto, as nossas orações jamais serão esquecidas por Deus. A verdade de Deus vai encher os nossos corações. E às vezes, Deus permite provações para que nós sejamos melhores e mais cheios e repletos da sua santa presença. Amém. Pai de amor, Deus de poder e santidade, toca o coração do ouvinte que está pequeno, angustiado, triste e desolado em razão dos problemas, das dores e sofrimentos da vida. Dai-nos, Senhor, o ânimo da fé, a coragem do Espírito para podermos caminhar na luz de uma presença que nos salva, que nos cura, que nos liberta e dá o sentido para a nossa vida. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão dos santos anjos, seja abençoado o seu coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã celebra as nove da manhã no cemitério antigo central de Formosa e às dezessete horas no cemitério da Formosinha. Tenha todos vocês um dia muito abençoado. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.